Está chegando no fim, gente. Mas ainda tem ele, que nasceu em Uberaba, Minas Gerais, no dia 9 de novembro de 1952, é formado em odontologia, funcionário aposentado da empresa brasileira de correios e telégrafos, há 47 anos que opera com atividades da Casa Espírita Bittencourt Sampaio e é idealizador e fundador de várias instituições espíritas em Uberaba, entre as quais o Grupo Espírita Pão Nosso, o Lar Espírita Pedro e Paulo, o Grupo Espírita Irmão José, A Casa do Caminho. É autor de várias obras de significativa importância para a doutrina. Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro, Chico Xavier e Emmanuel, O Evangelho de Chico Xavier, Chico Xavier e a Reencarnação de Allan Kardec, 100 Anos de Chico Xavier, Chico Xavier, o médium dos pés descalços, Chico Xavier com você, Na Oficina da Fé, Chico Xavier, Só Mediunidade, entre outros. Isto sem constar os livros que ele escreve em parceria com os espíritos doutor Inácio Ferreira, Irmão José, Domingas, Paulino Garcia, entre outros. Durante muito tempo foi diretor da Aliança Municipal Espírita de Uberaba, ex-secretário da Comunhão Espírita Cristã, antiga Casa de Trabalho do médium Chico Xavier. Com Chico, no Grupo Espírita da Prece, publicou vários livros em parceria mediúnica. Viaja pelo Brasil e pela Europa, levando consigo a mensagem da terceira revelação e por quase três anos apresentou na TV local o apreciado programa Espiritismo Explicando. Mesmo com tantas atividades, ele ainda atua na periferia de Uberaba, junto às comunidades carentes. Atualmente dirige o Lar Espírita Pedro e Paulo, entidade que abriga 30 idosos de ambos os sexos, mantendo ali as suas atividades de psicografia, aos sábados e domingos pela manhã, atendendo centenas e centenas de pessoas que correm em busca de uma palavra de consolo e de esclarecimento dos seus entes queridos, que demandaram uma vida maior. Apresentam também, apresenta também com expressiva audiência, os programas radiofônicos. Na próxima dimensão, pela Rádio Boa Nova, de Guarulhos, em São Paulo, transmitido às quintas-feiras, da uma da tarde, à uma e meia, e o programa Mediunidade Hoje, pela TV Mundo Maior, em São Paulo, aos domingos, às cinco e meia. Vem pra cá, Carlos Antônio Baccelli. Aplausos 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 Bem, queridos irmãos e irmãs, que Jesus nos abençoe. Inicialmente, como fez o César, nós gostaríamos de parabenizar os organizadores deste encontro extraordinário. O mais disciplinado dos dez encontros. Aplausos 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 Queremos parabenizar pela organização, pela pontualidade, pela presença de todos aqui. E, realmente, foi, está sendo uma maravilha, esse décimo encontro nacional dos amigos de Jesus Cristo, com Chico Xavier e sua obra Espírita Cristã. Aplausos 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 no Brasil e no futuro do Brasil, como coração do mundo e pátria do Evangelho. Queremos dizer que, de acordo com os amigos que integram a comissão organizadora do encontro, que o décimo primeiro encontro, no ano que vem, acontecerá na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais, nas proximidades de Pedro Leopoldo, porque não pode parar, não é? E, segundo o Geraldinho, lá nos Estados Unidos já se cogita da realização do primeiro encontro lá nos Estados Unidos, para o ano que vem, o Geraldinho que poderá falar com mais propriedade a respeito. Já foi feito o primeiro encontro internacional em Lisboa, em Portugal e agora nos Estados Unidos, na Flórida, o trabalho precisa continuar. Mas, a nossa palavra, no encerramento deste décimo encontro, nós gostaríamos de estabelecer uma rápida conexão entre a obra kardeciana e a obra xavieriana. Chico Xavier, sem dúvida, foi a reencarnação de Allan Kardec, por mais que o tema possa ser considerado O espiritismo é a reencarnação do cristianismo. O espiritismo é o cristianismo ressurrecto, é o cristianismo redivivo. Na doutrina espírita, temos Jesus de novo. A codificação, o pentateuco, está reencarnado doutrinariamente na obra mediúnica de Chico Xavier. Não apenas Chico Xavier foi a reencarnação de Allan Kardec. O pentateuco reencarnou na obra mediúnica de Chico Xavier. Temos, na obra de Chico Xavier, o complemento da codificação. O desdobramento da codificação. Porque sabemos que o espiritismo se caracteriza pelo seu dinamismo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O conhecimento da verdade para nós outros é gradativo. Há de ser gradativo. Allan Kardec, com a publicação de O Livro dos Espíritos, Jesus, a 18 de abril de 1857, tornou realidade a promessa de Jesus, a respeito do advento do Consolador. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Com Allan Kardec, nós tivemos o início da terceira revelação. Não obstante, Allan Kardec não pretendeu esgotar o assunto. O assunto da ciência não está esgotado. O assunto da filosofia, também não. O assunto da religião, idem. O assunto do conhecimento da verdade, é assunto para muitos séculos, milênios de aprendizado. Nós precisamos, na doutrina espírita, sem mais demora, considerar a obra mediúnica de Chico Xavier como sendo uma obra que emerge da codificação. Não existe solução de continuidade. observa-se, especialmente no Brasil, o movimento sutil das trevas, influenciando adeptos da doutrina espírita, para que a obra de Chico Xavier seja considerada uma obra relativamente importante, porém secundária. observa-se, na atualidade, focos de reação contra a obra de André Luiz, contra a obra de Emanuel, contra, inclusive, a própria postura que o médium Chico Xavier adotou a vida toda. E nós não estamos dizendo o que estamos dizendo apenas porque temos informações de companheiros ou porque também pesquisamos. Nós temos observado pessoalmente, temos visto muitas críticas as obras de Chico Xavier, partindo de adeptos da doutrina, não temos o direito de dizer de supostos adeptos da doutrina, por quanto nós estamos numa doutrina de livre expressão. Mas consideramos que realmente está faltando um estudo mais aprofundado, principalmente nas casas espíritas, talvez estudo liderado pelas federações, pelas uniões municipais e estaduais, mas principalmente um estudo que seja levado a efeito pelos diretores dos próprios centros espíritas, que deveriam dedicar-se menos ao exercício da mediunidade, que tem sido mais um exercício de mediunismo do que propriamente de mediunidade equilibrada, do que propriamente de mediunidade com Jesus. Não nos posicionamos contrariamente às reuniões de ordem mediúnica nas casas espíritas. Mas estamos com o doutor Odilon Fernandes, quando ele afirma que a tarefa prioritária numa casa espírita deveria ser a da evangelização da criança, que a segunda tarefa deveria ser a da mocidade espírita, das mocidades espíritas que estão precisando ser ressuscitadas, porquanto, infelizmente, estão quase todas estão quase todas desencarnadas. num terceiro ponto, o doutor Odilon Fernandes considera que o estudo da doutrina necessita ser incentivado nas casas espíritas, não apenas privilegiando grupos, mas privilegiando o público em geral, que necessita conhecer melhor o espiritismo, como escreveu o professor Herculano Pires, que o espiritismo continua sendo um grande desconhecido. em quarto lugar, doutor Odilon Fernandes coloca a assistência fraterna, ou a chamada assistência social, ou a pejorativamente considerada caridade-assistencialismo. E, por último, coroando os esforços, a mediunidade, o exercício da mediunidade. Rapidamente, vamos tentar, com os minutos à nossa disposição, mostrar como a obra mediúnica de Chico Xavier emerge naturalmente da codificação e é a reencarnação doutrinária da codificação. Chico Xavier foi a reencarnação de Allan Kardec. A obra de Chico foi a reencarnação que ele realizou como Allan Kardec. O espírito da verdade havia dito a ele que ele voltaria. Allan Kardec chegou ele mesmo a efetuar cálculos, escrevendo de punho próprio que a sua volta à terra se daria no final do século XIX ou no começo do século XX. Chico reencarnou no dia 2 de abril de 1910. O Espiritismo possui princípios básicos. nós também possuímos o nosso decálogo. A reencarnação, a desencarnação, encarnação nos diferentes mundos, existência de Deus, livre-arbítrio, intercâmbio entre as dimensões diferentes. Allan Kardec nos falou a respeito da reencarnação. Nos falou a respeito de uma crença antiga no Oriente, mas que era nova no Ocidente. Antiga no Oriente, nova no Ocidente, principalmente porque Allan Kardec procurou vincular a crença na reencarnação com a necessidade da reforma íntima à luz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Allan Kardec não teve oportunidade de se aprofundar no tema da reencarnação. André Luiz veio através de Chico Xavier e se aprofundou no tema da reencarnação. Especialmente no livro do Missionários da Luz, quando ele, num capítulo extraordinário, estuda a reencarnação de Segismundo. e se vale da reencarnação de Segismundo para se referir aos meios de reencarnação, aos mais diferentes meios de reencarnação, aprofundando-se no assunto. Allan Kardec nos falou a respeito da desencarnação, mas André Luiz se aprofunda no assunto da desencarnação. No livro Obreiros da Vida Eterna, ele acompanha a desencarnação de vários vultos, de vários personagens. Inclusive, acompanha a desencarnação de Adelaide Câmara, Nossa Aura Celeste, que foi uma das pioneiras do Espiritismo, ou um dos pioneiros do Espiritismo, no Rio de Janeiro. com o seu trabalho extraordinário. Allan Kardec procurou falar a respeito da mediunidade. Em O Livro dos Médiuns, um livro extraordinário, o primeiro tratado a respeito do assunto, conferindo cidadania e a mediunidade. Porque até então os médiuns eram perseguidos e mortos, tidos a conta de loucos, excomungados pela igreja, eram perseguidos, presos, torturados, queimados, como feiticeiros, como sequazes de Satã. Allan Kardec abre os portões dos sanatórios e dos hospícios, liberta os médiuns, difere mediunidade de obsessão, estuda a problemática da mediunidade, como também estuda a questão da obsessão e da possessão. Mas, não houve tempo, não nos esqueçamos de que Allan Kardec trabalhou durante apenas três lustros, de 1854 a 1869, e ele era praticamente sozinho para fazer quase tudo, como nos dizia Chico Xavier em Uberaba, para ter feito o que fez em apenas 15 anos, aquele homem deve ter trabalhado muito e trabalhou tanto e sofreu tanta perseguição, tantas traições, a partir da própria sociedade parisiense de estudos espíritas, que ficou com a sua saúde abalada, conforme os espíritos disseram a ele mesmo que ele poderia viver mais, ter vivido mais, se a sua luta não tivesse sido tão intensa e se ele não tivesse sofrido tantos abalos emocionais, tantas traições, tantas perseguições. o livro dos médiuns renasceu através da obra nos domínios da mediunidade, porquanto se nós repararmos o livro dos médiuns, Allan Kardec em quase toda a obra dá um enfoque à mediunidade psicográfica, mas ele não tem oportunidade de falar a respeito de outras faculdades mediúnicas, porque Allan Kardec ele se serviu para a tarefa da codificação, ele se serviu principalmente de médiuns, de psicografia, embora saibamos que a primeira edição de O Livro dos Espíritos com 501 perguntas e respostas, O Livro dos Espíritos em sua primeira edição, ele não foi propriamente psicografado, porquanto os Espíritos escreveram a obra por eles mesmos, valendo-se da faculdade de efeitos físicos de alguns médiuns, como das irmãs Budan e como também de uma outra jovem, Ruth Celine Jaffé, a primeira edição de O Livro dos Espíritos foi escrita através da psicografia direta, porque o médium ainda não empunhava o material de escrita, o material de escrita era amarrado a uma cestinha de vime e que se movimentava sob a força que os Espíritos sobre ela imprimiam nos domínios da mediunidade. Temos a reencarnação de O Livro dos Médiuns, a atualização de O Livro dos Médiuns, porque O Livro dos Médiuns é uma obra grandiosa, mas O Livro dos Médiuns não é uma obra completa, embora o capítulo 19 de O Livro dos Médiuns, o papel do médium na comunicação dos Espíritos ou da comunicação espírita, embora O Livro dos Médiuns somente, tão somente o capítulo 19 mereça extraordinária exaltação e este capítulo talvez merecesse uma publicação à parte, tal a sua profundidade, porque no capítulo 19 de O Livro dos Médiuns, os Espíritos pulverizam a questão do animismo, destacam a questão da mistificação, porque infelizmente, como nos fala Dr. Odilon Fernandes, o animismo tem sido confundido com a mistificação, o animismo é parte integrante da mediunidade, de vez que ninguém pode abdicar a sua própria alma, no intercâmbio, a mistificação é a intenção equivocada, é o desejo de enganar, de ludibriar, do Espírito, o desejo do Espírito, que se une ao desejo do médium, de maneira consciente ou inconsciente, porque infelizmente, em nossa gleba doutrinária, enxameiam na atualidade, falsos cristos e falsos profetas, e muitos deles são aplaudidos nos grandes auditórios, mas estão introduzindo o elitismo dentro do movimento espírita, contrapondo-se, e nós, infelizmente, invigilantes, sendo coniventes com eles, porque não hesitamos em pagar para vê-los, endossamos os seus erros, os seus sofismas, por quanto pretestam estar colhendo fundos para obras de caridade, nós não podemos vender a mensagem espírita, nem para manter obras de caridade, a obra espírita não pode ser vendida, principalmente a preços exorbitantes, compreende-se os gastos, compreende-se os gastos necessários, como para a realização deste encontro, ninguém nada pagou, nunca ninguém nada pagou, em nenhum dos dez encontros que realizamos pelo Brasil, ninguém nunca pagou, um centavo sequer, mas os companheiros de São José tiveram despesas, eles se uniram, como se uniam os companheiros do interior da França e de cidades da Bélgica para receber Allan Kardec em sua peregrinação, divulgando a doutrina espírita, Allan Kardec fala a respeito da evolução do espírito, através das diversas existências corpóreas de suas romagens pelo universo, a obra de Chico Xavier, toda a obra de André Luiz, como também a obra de Emmanuel, porquanto André Luiz não escreveu o que escreveu por Chico Xavier, por ele mesmo, embora ele tenha sido um dos maiores brasileiros de todos os tempos, o grande cientista sanitarista doutor Carlos Chagas, e não havia em Uberaba quem não soubesse de tal revelação, através das palavras discretas de Chico Xavier, mas sempre mais claras e ostensivas do doutor Valdo Vieira, já desencarnado, e que também funcionou como médium de André Luiz em várias obras em parceria mediúnica com Chico Xavier, parceria mediúnica referendada por Chico Xavier, em obras de grande valor doutrinário, que não podem ser negadas por nós, como por exemplo mecanismos da mediunidade, e evolução em dois mundos, na obra Evolução em dois mundos, nós acompanhamos aquela saga evolutiva da monoda, desde quando, como escreveu León Deni, a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal, acorda no homem, e Emmanuel complementaria, sublima-se no anjo, eis o nosso percurso, em consonância com o que o próprio Kardec escreveria, nas páginas de O Livro dos Espíritos, tudo se encadeia no universo, do átomo ao arcanjo, que por sua vez também começou por ser átomo, esse aprofundamento nós encontramos nas obras de André Luiz e Emmanuel, na obra O Consolador, nós nos deparamos com 411 questões, endereçadas ao espírito de Emmanuel, de Emmanuel que junto a Chico Xavier era médium do Cristo, e muitas vezes, equivocadamente, ou por má fé, nós ouvimos alguém dizer, Emmanuel era um jesuíta na tentativa de diminuir o valor da obra manuelina, outros dizem, André Luiz era um espírito umbralino, naturalmente, todos nós haveramos de ser espíritos umbralinos, por quanto umbral é a próxima esfera que nos espera, a menos que tais críticos possuam asas de anjo que nós não conseguimos enxergar e transcendam a dimensão do umbral e possam voar mais alto para outras esferas sem demorar-se neste planeta espiritual, porque umbral é um planeta, umbral é um planeta que abraça a Terra, umbral não existe apenas sobre o Brasil, felizmente, embora por aqui ele esteja na atualidade talvez mais denso, mais denso do que em outras regiões, não, nem tanto, talvez ele esteja muito denso, também em alguns outros países belicistas e que estão a ponto de conduzir a humanidade a uma aprovação coletiva, Allan Kardec fala sobre o corpo espiritual, sobre o perispírito, mas Allan Kardec não fala a respeito de uma novidade, embora exista em a Gênese, um magistral capítulo, é o capítulo décimo primeiro, intitulado Gênese espiritual, em que Allan Kardec nos fala como é que o corpo espiritual foi sendo construído, como é que ele foi construído e como está sendo construído, essa nossa túnica nupcial, a que se fala Jesus Cristo, para que nós possamos entrar na festa de bodas do filho do rei e não sermos considerados um penetra e sermos colocados de lá para fora, está isto? Allan Kardec fala sobre perispírito, mas não é uma novidade espírita, Paulo de Tarso falava sobre o corpo espiritual, semeia-se corpo animal, colhe-se corpo espiritual, os hindus já falavam sobre o corpo espiritual, os tibetanos, em o livro Tibetano dos Mortos, os egípcios, no livro Egípcio dos Mortos, eles falam a respeito do corpo espiritual, Pascal e tantos outros se referiam a esse corpo luminoso, na obra de André Luiz, ele nos fala mais detidamente sobre o perispírito, principalmente em Evolução em Dois Mundos, e nos falando a respeito da Segunda Morte, que está praticamente em todos os livros de André Luiz, mas no entanto, quando falamos a respeito da Segunda Morte, em muitos centros espíritas, parece que nós estamos ali proferindo uma heresia, parece, temos a impressão de que estamos dizendo uma heresia, porque não se estuda, porque não se estuda como se deve estudar, não se lê como se deve ler, não se incentiva o estudo como o estudo precisa ser incentivado. Allan Kardec foi o descobridor do mundo espiritual, como nos fala o doutor Inácio Ferreira, um dia, Allan Kardec, há de ser homenageado, como Cristóvão Colombo, que era considerado um louco, um visionário, um sonhador, que descobriu a América. Allan Kardec foi o descobridor do mundo espiritual, mas quem começou a nos mostrar o mundo espiritual por dentro foi André Luiz. Ele nos pegou pelas mãos e nos levou até a cidade de nosso lar, que é uma cidade, modelo, das muitas cidades existentes no mundo espiritual, não é a única. Nosso lar é uma cidade do futuro, nosso lar é um mundo de regeneração com o qual todos sonhamos, porquanto em nosso lar os problemas sociais mais graves encontram-se quase todos eles equacionados. André Luiz não se refere a mendigos em nosso lar, André Luiz não se refere a crianças abandonadas em nosso lar, ele não se refere a existência de violência urbana em nosso lar. O livro Nosso Lar nos mostra que Nosso Lar é uma cidade-estado na qual impera o regime que podemos considerar socialista cristão. Como os apóstolos tentaram implantar na Casa do Caminho em Jerusalém regime mais tarde deturpado pelos cristãos do quarto século em diante e regime que acabou de trazer enriquecimento, levar enriquecimento para a igreja, mas não para a comunidade dos cristãos. André Luiz nos leva para dentro de uma cidade em nosso lar, como no livro Libertação, ele nos leva para dentro de uma cidade existente nas trevas, numa dimensão subcrostal. A dimensão das trevas também é um planeta. Chico Xavier dizia o seguinte, quando eu tenho oportunidade de enxergar as diferentes dimensões, é como se eu enxergasse uma bola dentro da outra, um círculo dentro de um outro círculo, uma bola de ping-pong dentro de uma bola de beisebol, a bola de ping-pong de beisebol dentro de uma bola de futebol de salão, essas três bolas por sua vez, dentro de uma bola de futebol de campo, e todas essas bolas dentro de uma bola de basquete, e todas essas bolas dentro de um balão maior, de uma circunferência maior. Como certa vez Chico Xavier disse a um repórter materialista em Uberaba, que Deus é um grande plantador de cebolas, porque cada cebola plantada por ele possui diversas camadas concêntricas, e cada camada concêntrica da cebola, imaginemos uma cebola partida ao meio, olhando a cebola de frente, diversas camadas, Chico disse a ele, nós moramos apenas numa camada da cebola, outros moram, noutras camadas da cebola, e o repórter perguntou a ele assim, Chico, e quando eu chegar à última camada da cebola? Chico respondeu, aí meu filho, então, você poderá escolher, escolher onde viver, escolher onde morar, porque quando nós chegarmos à última camada da cebola, nós estaremos sabendo o que fazer com nosso livre-arbítrio, mas por enquanto nós não sabemos, Allan Kardec falou a respeito da pluralidade dos mundos habitados, mas ele se referiu muito mais à pluralidade dos mundos habitados em nosso universo físico, André Luiz foi a pluralidade dos mundos habitados, falando sobre as dimensões espirituais, nós tivemos aqui, Emmanuel mostrou o livro de Egorina Cunha, falando sobre nosso lar imagens do além, há um livro publicado pela Federação Espírita Brasileira, de Mário Frigieri, como que referendando a obra, não sabemos se na atualidade ela se encontra esgotada, porque os Espíritos estão com a estranha mania de censurar, censurar o pensamento alheio, censurar a liberdade de expressão do outro, o que nos custou muito a conquistar, a liberdade de pensamento nos custou muito, podemos não concordar, como disse um grande filósofo, posso não concordar com nada que você está dizendo, mas defendo até a morte o seu direito de dizê-lo, defendo até a morte o seu direito de dizê-lo, posso não concordar, mas, se você não concordar, pode ser a sua opinião, é a sua opinião, não quer dizer que a sua opinião seja uma verdade, universal, não quer dizer que a sua opinião, porque você seja catedrático, ou tenha 50 anos de doutrina, possa valer mais do que quem tenha cinco meses, ou Chico Xavier, não tinha meses de doutrina, praticamente dois meses, quando psicografou a sua primeira página, no dia 8 de julho de 1927, Allan Kardec nos fala sobre sexo nos espíritos, anos, mas ele falou pouco, em quatro perguntas e quatro respostas, será que nós podemos querer conhecer o fenômeno, o fenômeno tão complexo, assim, como é o fenômeno da sexualidade, será que nós podemos entender que Allan Kardec tenha esgotado o assunto em quatro perguntas e quatro respostas absolutamente em O Consolador Emanuel se aprofunda na questão, no livro No Mundo Maior, no livro Sexo e Destino de André Luiz, no livro Vida e Sexo de Emanuel, nas diversas entrevistas de Chico Xavier, porque como disse muito bem Leonardo, Humberto de Campos escreveu principalmente Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, porque encontrou um médium como Chico Xavier e eu às vezes fico me perguntando, eu fico às vezes pensando que muitos Espíritos que se manifestaram através de Chico Xavier emprestaram a ele apenas um nome, porque ele tinha tudo dentro dele, era um computador, ele trazia dentro dele diversos pendrives, diversos programas, esses Espíritos acionavam, esses Espíritos acionavam, certa vez, Geraldinho deve estar aqui presente, ele ouviu do Chico, ele perguntou ao Chico, Chico, como é que Emmanuel pôde escrever a obra Paulo Estevam, como é que ele pôde descer a tantos detalhes da vida de Paulo, inclusive de problemas íntimos, psicológicos de Paulo, como é que Emmanuel pôde ser autor de uma obra como Paulo Estevam, Chico disse a ele, ah, meu filho, era o que convinha dizer, era o que convinha dizer, o nosso tempo está caminhando para o final, mas vejamos bem, na codificação, Allan Kardec trata da ocupação e da missão dos Espíritos, mas trata de maneira sucinta, não havia condições, não havia tempo, não havia instrumento hábil, não havia instrumento mediúnico hábil, porquanto nenhum dos médiuns da codificação foi maior do que Chico Xavier, foi maior do que Chico Xavier, nenhum dos médiuns da codificação, Allan Kardec era o maior médium da codificação, e no entanto, não se revelava como médium ostensivo no campo dessa ou daquela faculdade, mas ele possuía todas as faculdades mediúnicas reunidas nos domínios da intuição pura, que é como nos fala Calderaro no livro No Mundo Maior, no capítulo 9, num estudo encicoplédico, num estudo maravilhoso sobre mediunidade, quem estuda mediunidade, quem é médium, não pode deixar de devorar o capítulo 9 do livro No Mundo Maior, intitulado Mediunidade, para entender essa questão de animismo, entender essa questão de limitação do médium, entender essas interferências que são naturais no campo da mediunidade, porque se nós não somos criaturas perfeitas, não podemos ser instrumentos perfeitos, Allan Kardec em O Evangelho Segundo o Espiritismo, ele destaca quase em toda obra, apenas alguns trechos de um novo testamento, Emmanuel estuda todo o novo testamento, Emmanuel ele reescreve, ele resgata a história do cristianismo, Paulo e Estevam, a vida de Paulo é um mote, é pretexto para que Emmanuel escreva o livro Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, ele se mostra muito mais completo e profundo no livro Paulo e Estevam, e não apenas no Paulo e Estevam, como também há dois mil anos, cinquenta anos depois, Ave Cristo em renúncia, Emmanuel esboça já os primórdios do cristianismo, rede vivo em Espanha e França, ainda sob o domínio da inquisição, mas nós vamos lá encontrar a figura de Alcione e a figura do padre Damiano, que era Emmanuel, era Emmanuel ensinando Alcione a fazer uma verdadeira pesca de luzes, estudando os versículos do Novo Testamento, nós aprendemos isso com Chico Xavier em Uberaba, a sombra do abacateiro, que ele pegava uma frase de um evangelho segundo o espiritismo e comentava sobre uma frase, um parágrafo, ficava comentando sobre aquele parágrafo, Emmanuel Rees é o quinto evangelista, nós dissemos em algumas de nossas palestras, prezados irmãos, precisamos de fato encerrar, obedecendo ao horário, mas nós gostaríamos apenas de fazer este alerta aos nossos irmãos, para que permaneçam vigilantes, como disse o César em sua exposição, nós precisamos de continuar vigilantes, porquanto Cristo nos advertiu do joio que haveria crescer em meio ao trigo, não que nós sejamos trigo e que o outro seja joio, vigiemos a nós mesmos, para que nós não venhamos a nos transformar em joio, nesta lavoura esplêndida de trigo, que é a doutrina espírita com Jesus, Allan Kardec realizou um trabalho intelectual, Allan Kardec escreveu uma página inovidável, no capítulo 17 de o Evangelho segundo o Espiritismo, a página intitulada o homem de bem, Allan Kardec foi o autor da página, Chico Xavier foi a reencarnação do homem de bem, Kardec concebeu a página teoricamente e depois voltou para demonstrá-la na prática, há entre Allan Kardec e Chico Xavier um ponto de união indissolúvel e esse projeto Chico Xavier como disse o Leonardo, é um projeto muito mais sério que nós possamos imaginar e nós estamos aqui participando de um encontro muito mais sério do que possamos imaginar, nós não viemos a São José dos Campos apenas para passar um final de semana diferente, nós viemos aqui para nos conscientizarmos mais de nossos deveres e nossas obrigações e que nós possamos sair daqui nos sentindo um pouco mais responsáveis porque aquele muito foi dado, muito será pedido, que ele nos abençoe hoje e sempre. Aplausos Aplausos É isso aí. Entenderam o recado? Aplausos